Gurizada, o negócio é o seguinte, o técnico Renato Portaluppi já não tem a mesma unanimidade entre os torcedores do Grêmio. Os resultados deste seu retorno geram um clima de desconfiança. E neste vídeo eu quero conversar com vocês sobre isso, a aceitação ou rejeição de Renato junto à torcida tricolor. O meu vídeo em nome da KTO é a minha casa de apostas e aqui eu já coloco o cupom promocional MENEGUETI com G-H-E-T-T-I, cupom que te entrega um bônus de 20% em cima do teu primeiro depósito. Eu me dei bem neste final de semana da KTO, ah, e o Grêmio faltou um golzinho, eu tinha apostado no placar de 2x1, mas deu tudo certo lá no jogo do Internacional KTO.com, coloca o cupom MENEGUETI para tu ganhar 20% já na arrancada. Vai que este cupom também te dá sorte, mas tem que ser bom de palpite. Vai na KTO para te divertir. Em nome de KTO.com, eu rodo a vinheta e na volta a gente fala da aceitação de Renato, que começa a se transformar em clima de desconfiança. São sete jogos de Renato na Casa Mata neste seu retorno ao Grêmio. Três vitórias, dois empates e duas derrotas. O aproveitamento abaixo de Roger, 52%. Roger estava ali na Série B entre 54% e 55%. 52% na Série B, na segunda divisão do futebol brasileiro, comandando um time que tem uma folha acima de 10 milhões de reais por mês. 10,8%. Não é um bom aproveitamento. O fato é o seguinte. O Renato ainda tem a maioria da torcida do Grêmio a seu favor. E isso pode, inclusive, fazer, tornar quase uma obrigação dos dois candidatos à sucessão de Romildo Bolzano Jr. de renovar com ele. Estou falando de Odorico Romã e Beto Guerra, que, inclusive, já conversaram com o Renato e já manifestaram o interesse na sua contratação. Eu até não imagino que seja assim tão simples. Não pelo acerto com o Renato e a sua comissão técnica. Muito mais pelo projeto. Que tamanho de projeto o Grêmio vai ter para o futebol? O Grêmio vai fazer um 2023 de transição? Ou vem, como se diz no popular, as ganhas para qualificar o time? Tem bala para isso? Tem recursos para isso? A gente sabe que não. Bom, mas tem a questão dos investidores, tem uma capacidade de endividamento. A nova gestão estará disposta a isso para saciar o desejo do Renato? O Renato não vai querer fazer trabalho de transição. O Renato é competitivo. Ele quer ganhar. Ele quer brigar por títulos. Isto pode ser empecilho. Mas o fato é que o Renato, antes tão adorado pela torcida, e a gente observa isso, por exemplo, nas redes sociais, começa a ter um clima de desconfiança ao seu lado. Começa a ter um clima de questionamento. O Grêmio estava perdendo o jogo para o Bahia na Arena neste domingo, e achou um gol do Thiago Santos, e foi premiado com aquele tumulto lá. O Vasco empatou com o esporte. A rodada estava se desenhando perigosa. O Grêmio vai subir. Eu tenho confiança e convicção disso. Mas vai subir aos trancos e barrancos. O meu colega de debate raiz e de os donos da bola, o César Cidade Dias, fez uma pesquisa interessante. Não é uma pesquisa com valor científico. É uma enquete no seu canal do YouTube. A pergunta é, você gostaria de ter Renato em 2023? O Sim ganhou. 53% daqueles que interagiram com o César no YouTube querem Renato. 47% não. 15 mil votos. Uma mostragem interessante. 15 mil votos. Há uma divisão. Estudos e pesquisas que erram tudo, o Diego está na margem do Diego. Mas o fato não é o Sim ganhar por 53%. O Sim ganhou. É verdade isso. O fato é que quase a metade, 47%, não querem Renato em 2023. E ali no canal do César, embora colorados possam votar, a gente sabe que a ampla, esmagadora maioria é de gremistas. O César fez a mesma enquete no Twitter. O Twitter é um pouco mais faroeste, né? Com pouco mais de 3 mil votos, o Sim ampliou um pouquinho. 57%. Mas o não chegou a 43%. Ou seja, o que a gente está vendo nessa mostragem é que quase a metade da torcida do Grêmio não quer o Renato em 2023. E essa campanha do Renato na Série B também acaba respaldando isso. Se o Renato, nesses sete jogos, tivesse cinco vitórias e dois empates, e o time jogando melhor, talvez a reação da torcida não fosse essa. É impactante que no YouTube do César, 47% daqueles que interagiram nessa pesquisa não querem Renato. No Twitter, 43%. Nos dois, nas duas amostragens, acima de 40% daqueles que participaram e foram lá e votaram nessas duas enquetes não querem o Renato. É um número forte. É um número emblemático. O Renato já não tem a mesma aceitação. O Renato já não tem a mesma adoração. E nas redes sociais, no Donos, no nosso debate raiz, aqui no meu canal, a gente vê que tem uma maioria que quer o Renato em 2023. Mas aumenta a cada jogo do Grêmio o número de gremistas que se mostra insatisfeito com a campanha do Renato, com a sua forma de tratar alguns assuntos. Talvez até manifestações políticas, talvez também a questão das folgas, folgas, folga final de semana, torneio de futebol, agora fica há quatro dias no Rio de Janeiro. O Renato dizendo que no futebol é ele que manda e não se sujeita a nada, que vice de que não entende de futebol não tem que estar ao seu lado. Nisso eu até concordo com ele. O fato é que talvez pelos seus movimentos fora de campo, mas também pelo rendimento da equipe, que não melhorou absolutamente nada na comparação com o Roger, o Renato serviu apenas para estancar uma sequência de quatro jogos ruins, o Renato está perdendo a unanimidade. Está longe disso. O Renato está ganhando desconfiança e muitos gremistas, acima de 40%, não o querem comandando o time em 2023. Todo mundo inscrito no meu canal, todo mundo deixando o like, participando nos comentários, o vídeo em nome KTO.com, a minha casa de apostas, cupom é MENEGET, 20% de bônus no teu primeiro depósito. E para facilitar a vida de todo mundo, tem link para a inscrição de vocês na KTO no primeiro comentário deste vídeo. O teu cupom é MENEGET. Feitoria Gurizada. Um abraço.